Bom, olha, é interessante, a gente está aqui monitorando o que vai acontecer domingo, segunda, agora terça e até quarta, já melhorou, mas repito, é uma previsão, mas é uma tendência, essa previsão muda, mas que vai chover, eu não sei se no domingo, na segunda, na terça, esse final de semana muda, ou começo da semana muda, o tempo vai mudar. Então, olha só, domingo possibilidade de chuva a qualquer hora, com trovoadas, segunda também, terça também e quarta também agora, então parece que está estendendo um pouco mais e tomara que tenhamos aí alguns dias de chuva, estamos precisando para melhorar a umidade do ar, mas também, claro, para os nossos agricultores, não é? A temperatura mínima de amanhã, 17 graus, 31 a máxima na quinta, a máxima na sexta-feira, 33, a mínima 18, a máxima no sábado, a 34 graus, a mínima 18, depois cai um pouco para 27 graus, porque aí muda o tempo. O Tiago do Jardim Pisa está dizendo aqui o seguinte, bom dia, sobre sinaleiros aí no Pisa, na 10 de dezembro, terão que aumentar a baia de conversão, pois o sinaleiro fechado vai formar uma fila muito grande, hoje a baia ali cabe apenas 4 ou 5 carros, sem prejudicar o fluxo normal da via expressa, será que não pensaram nisso? Não tem essa previsão, segundo a Denise Jobber, é apenas a questão do semáforo mesmo, a CMTU vai ter o temporizador, obviamente deve ter calculado isso, pensando justamente nessa baia de acesso ao Pisa. Olha o que o ouvinte pensou, 4 carros na baia, 4 carros estão na baia, o sinaleiro está fechado, aí os outros carros já param emparelhados, e aí então abre o sinaleiro, mas uma boa parte ali vai reto e não vai entrar à esquerda, vai dar problemas, mais ou menos o que acontece aqui na JK com a Brasil, que segundo consta agora nós vamos ter uma baia ali na Brasil, e ali precisa de uma baia, porque senão realmente complica. O ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Paiquerê. Eu estou ouvindo aí muitas pessoas criticarem o Janene, certo? Dizendo que é ridículo o que ele está fazendo, essa lei que ele fez, mas gente, nós temos que atentar pelo seguinte, ridículos são as pessoas que votam nesses determinados vereadores, que nós já sabemos o histórico deles, nós já sabemos o que eles produziram de bom ou de ruim para a cidade, então determinados vereadores não poderiam ser eleitos, se eles são eleitos é culpa de quem vota neles, porque nós já sabemos o que eles vão fazer, então não adianta ficar criticando o vereador, o problema são as pessoas que o elegem, isso sim é o problema, e Londrina tem essa dificuldade de escolher os seus governantes, os seus vereadores, essa é a dificuldade que nós temos, então não adianta ficar criticando o vereador A, B ou C, o problema é o seguinte, a população na hora de votar, já conhecendo determinados vereadores, já conhecemos determinadas atitudes de determinados vereadores, não deveriam votar nessas pessoas. Bom dia a todos, Luiz Francisco da França. Valeu, valeu Luiz, muito obrigado, obrigado pela participação, aliás, foi a túnica do nosso Jornal da Manhã hoje. O grande problema que eu vejo nesse projeto, acompanhando a discussão ontem na Câmara Municipal, é o seguinte, vamos imaginar... Projeto que prevê multa para quem consome droga nas ruas. Vamos imaginar, Edson, que é diferente da bebida alcoólica, porque, por exemplo, a bebida alcoólica você consegue flagrar pelo copo que o cara está na mão, pela latinha, pela garrafa, então é algo muito fácil. A droga é o problema, é o seguinte, vamos supor que na rua um grupo de jovens fumando maconha. A guarda municipal chega e constata isso. Tem que entrar em contato com a polícia militar para fazer, além do termo circunstanciado, lavrar o auto de infração. Só que, para fazer isso, você precisa pegar o cigarrinho que o cara vai estar fumando a maconha e fazer um exame para constatar que aquilo realmente é maconha. Ô, Neto, você apresentou aí os argumentos da polícia militar. Agora, deu a entender já. Minha polícia militar não entende disso. Então, vamos tocar o projeto para frente. Ele diz que... Ele fala assim, olha, eu sou um vereador eleito pelo povo e prevê a lei municipal e isso vai... Para mim, é uma medida de arrecadação que, na verdade, você vai acabar tendo um gasto para... Imagina você ter... A prefeitura vai ter que lançar assim, olha... A prefeitura vai falar assim, olha, nós vamos ter que pagar tantos mil para um perito para ficar de plantão 24 horas para analisar a substância que foi apreendida. O cara recolha contra o município e é capaz de ganhar ainda. Bom, aqui agora, 9h10, Jornal da Manhã. Já ouviu falar da geração Unicesumar? É a geração que compartilha ideias e colabora para construir. Que comemora quando todo mundo ganha e aprende fazendo. É a geração que gosta de viver experiências únicas. Que enxerga professores como mentores e sabe o valor de estudar numa instituição que está entre as maiores e melhores do Brasil e é IGC-4 por oito anos consecutivos. Quer fazer parte disso tudo? Venha ser Geração Unicesumar. Faça o vestibular Medicina em mais de 60 cursos de graduação. Vestibular 13 do 10 ou agendado. Inscreva-se. E o Manuel Osvaldo pedindo passagem. Manuel Osvaldo está lá na Metronorte JK. Você, Mané. Olá, amigo do Jornal da Manhã. Passando por aqui mais uma vez na Metronorte JK com o Wilson. Porque, olha, últimos dias do mês, Wilson. Aquela oportunidade de se adquirir um bom Chevrolet zero quilômetro com facilidades imperdíveis. Está chegando aí o dia final, viu? O mês está acabando. Corra para cá com a família para fazerem esse excelente negócio. Bom dia, Wilson. Bom dia, Manuel. Amigos da Paikere. É isso aí. Estamos terminando o mês de agosto. É a hora de você comprar um Chevrolet zero aqui na Metronorte JK. O Onix 1.0, ele custa 42,540, Manoel. Nós podemos fazer 15.715 de entrada e uma parceria de 699. Se você quiser uma cor metálica, no caso cinza, nós te damos de graça. E ainda, nós te damos isso, um filme, para fechar esse mês. Olha que beleza. E esse 15 mil e pouco que o Wilson falou de entrada, você pode fazer no seu seminovo. Se é um carro que vale 20, já vai levar 5 no troco. É justamente. Você leva 5 mil de troco. Quer dizer, às vezes você está endividado aí com juros altos. É muito fácil, né? Que beleza. Venha para cá. A Metronorte JK esperando por você com um sensacional negócio. Também na Spin, para quem tem uma família maior. Um carro espaçoso para você viajar tranquilamente com a família toda. é a Spin, que também tem facilidade. Justamente, um carro família, o melhor custo-benefício do mercado. 63,990, você compra a Spin. Nós supervalorizamos o seu carro em até 4 mil reais. Além do que nós pagamos, nós damos mais 4 mil reais. E ainda você pode financiar a taxa zero. Está aí. Metronorte JK esperando por você com excelentes negócios. Final de mês está chegando. Venha para cá fazer um ótimo negócio. Você e a família levando o zero quilômetro para a casa da linha Chevrolet. Metronorte JK, tenha o telefone. 3373-1212. Valeu, valeu. Obrigado, Manuel Osvaldo. Aliás, um abraço ao doutor Jair Furlan. Fazia quanto tempo que não viu Jair Furlan. Ontem nos encontramos lá na Metronorte. Estava vendo um carro lá na Metronorte. Aliás, movimentação incrível. Porque os negócios fantásticos ali na Metronorte JK. JK, bombando. Isso é importante. Olha, o presidente da Câmara de Cambé, José Carlos Camargo, Zezinho da Ração, convidou o prefeito José do Carmo Garcia e a direção da Epesmel para discutir alterações no funcionamento da Zona Verde. Me lembrou aqui em Londrina... Uhum, até tivemos aí o Mário Takahashi, sugeriu alterações. Mário Takahashi, mexeu, 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 mudou nada. Até que parou. Não, mas ali tinha coisa. Os Zezinhos e os demais vereadores querem garantir a isenção de pagamento para idosos e deficientes físicos. Ué, aí acabou. Quer dizer, acaba a Zona Verde lá. Vai inviabilizar a Zona Verde. Além de um tempo mínimo de tolerância para todos os usuários. Porque lá não tem os 15 minutos. Não. Eu acho que os 15 minutos, sim. Normal. Prudente. A reunião marcada para o dia 5 de setembro, a partir das 14 horas, na Câmara de Cambé. Esse tipo da coisa eleitoreira, né? Totalmente. Medida eleitoreira. Eleitoreira. Ele vai realmente criar um problema muito sério. O que Cambé tem que fazer, se não tem, é exatamente ter locais... Finalização. Para estacionamento... Para... Reservadas. Vagas reservadas. Vagas reservadas para deficientes e para idosos, como tem aqui em Londrina. Agora, liberar, acima de 60 anos, vai inviabilizar daqui a pouquinho a Zona Verde em Cambé. Não se esqueçam, né? Falta pouco mais de um ano para as eleições municipais. Arrumar a pauta, né? O César. Bom dia a todos da Pai Querer. O Janene só pode estar de brincadeira com esse projeto. Em vez de fazer um projeto ridículo desse aí, deixo uma sugestão para todos os vereadores. Façam um projeto ou fiscalizem os números residenciais em casas e comércios, para que sejam padronizados e sejam de melhor visibilidade. Um tamanho maior. Pois muitos não têm, outros caem, ninguém arruma. E eu acrescento aqui... Obrigado, César. Acrescento o seguinte. Placas identificando o nome das ruas. Estive recentemente ali no Jardim... Acho que Santa Alice, né? Leste ali, pela São João, lá à frente. Isso, isso Londrina. Não tem jeito de achar. Não, não, não. Londrina está deficiente. Não tem, não tem placa. Londrina está deficiente. Como é que chama aquela avenida? Logo, ali no Parque Ouro Verde, um pouquinho para cima da rotatória, que você entra à esquerda, vai até lá em cima. Eu esqueci o nome da avenida. Mas há algum tempo atrás, eu queria saber o nome da avenida. Falei, bom, mas deixa eu ver. Olhava de um lado, do outro, de um lado, do outro. Você não tem placa nenhuma. Londrina, olha, deficiente ao extremo. É a avenida importante, hein? Não, não, da Liberdade ela é embaixo. Não, não, não. Ela liga, você entrando à esquerda no Parque Ouro Verde, antes do Parque Ouro Verde, antes da rotatória. A avenida que vai, vai, era, né? O seu nome também. Ela é paralela à... A linha do trem ali? A leste oeste. É, eu esqueci o nome. Mas o... Não, só pra dar um exemplo, que é uma avenida importante. Hoje você tem um recurso, quem tem o carro com... Aí você põe no carro ali... O GPS. O GPS do carro e ele te dá o nome da avenida. Mas Londrina realmente é um problema bastante sério e isso precisava ser melhorado. Agora a gente tem que lembrar que a Gleba fez um modelo maravilhoso de placas, né? Que não foi seguido por nada, já morreu o assunto. Alguns vereadores tentaram encampar isso pra que a prefeitura colocasse, né? Cores diferentes em regiões diferentes. Não saiu do papel. É, mas nós estamos preocupados. É só com o nomezinho, né? É, cor não. Não precisa nem cores, né? Nem ser bonita, né? Não precisa. Qual o nomezinho, né? Não precisa ter seu nome lá, um fundo preto, as letras brancas ali aparecendo bem, já dá pra ver tudo. Muito bem. Lembra lá da nossa infância, quando sofríamos pequenos arranhões nos braços, nos joelhos? Quer dizer, era o sopro carinhoso da mamãe que resolvia, né? Mas hoje, lesões mais sérias podem ser tratadas com oxigenoterapia hiperbárica, curativos especializados e outros tratamentos que estão sendo oferecidos pelo SEBRALE, o Centro Brasileiro de Pesquisa e Tratamento de Lesões Complexas aqui em Londrina. Olha, é um centro com os mais avançados equipamentos para tratamento de feridas, úlceras, massicatrizações e outros. Se você quiser mais informações, ligue 3378 1030 e confira tudo que o SEBRALE tem. O SEBRALE fica no Hospital Evangélico em Londrina, responsável técnico, doutor Wilson Obieri Vieira, CRM Paraná 24181. O Alberto pergunta aqui se é a Lucilio de Held, que depois vira Araci Soares do Santos. É, acho que é isso mesmo. O Alberto de Ange, um abraço. Ah, bem, esse conhece, é um GPS também. Esse é, esse é o Manuel Oswaldo da geração mais jovem. Exato, o Oswaldo está dizendo aqui, ó, vamos lembrar de duas, da Câmara, Bolsões e Projeto das Drogas. Ele está dizendo aqui só isso. O Oswaldo, para lembrar, falou para lembrar só duas, Bolsões e o Projeto das Drogas. Ah, é verdade, ah, os Bolsões lá. É também que a CMTU ainda contestou, não, mas nós vamos fazer. E outra boa da sucata, né, retirar os carros que estão na rua parados e aí não tem. Eu não li, eu não li aí, o Ney, o Ney Souza mandou para cá, falou, já tá vendo, você tirou o meu comentário, que era exatamente esse. Quer dizer, ele faz para aparecer, apareceu no Jornal da Manhã inteirinho. Exato, exato. Mas a extensão é o seguinte, a Marina diz assim, sobre a questão das drogas é realmente complicado, tem lugares, tem muita gente usando. Lembro de uma vez que eu e meu marido estivemos na concha, levamos os filhos para uma apresentação que haveria lá, ficamos assustados com tanta gente fumando maconha. É isso. Infelizmente, nunca mais voltamos. Estádio do café, zerão, tem. Só que é um trabalho que já prevê na lei federal e tem que ser cumprido com termos circunstanciados. Se o cara estiver portando mais de 5 gramas, se eu não estou enganado, aí já configura um crime. Então, é isso. Olha, no sábado a gente vai tratar, recebendo aqui o Major Vila, recebendo o pessoal da Polícia Militar, nós vamos tratar também sobre isso. Eu até peguei o parecer da Polícia Militar, se eu não estou enganado, é o sargento Manuela, que eu até achei que fosse o Vila, mas vou entrar em contato com ele até para fazer um repercute aí dessa situação, porque é engraçado, só o Tom Inaga se absteve da discussão. Então, eu fico pensando, se o Janene e outros 14 assinaram, não é possível. Ou nós estamos alienados demais, ou os caras estão entendendo errado, né? Só pode. Ou jogaram, vamos jogar o Janene nessa porcaria aí. Ó, o João Carlos falou assim, essa lei do Jamil Fumaça não está com nada. Jamil Fumaça é bom. Olha, a gente está falando de empresas, estamos falando aí de Londrina, né? Que foi guindada aí no mapa turismo brasileiro como categoria A, não é? Pela primeira vez, junto com Curitiba e Foz do Iguaçu, e a gente recebeu informação. Olha que legal, a cooperativa integrada conquistou nesse ano a sexta posição entre as maiores, cooperativas agropecuárias do Paraná e região sul, e se manteve entre as dez maiores cooperativas do Brasil, segundo o levantamento do Valor Mil, ranking publicado pelo jornal Valor Econômico, que elencou as mil maiores empresas do Brasil sobre o balanço das empresas de 2018. Isso realmente é muito bom, a gente cumprimenta, cumprimenta o Jorge, o pessoal, a direção toda, não é? Da cooperativa integrada, pelo trabalho realmente maravilhoso que faz. O Joaquim Braga está dizendo o seguinte, ó, aqui em Cambé tem os espaços destinados aos idosos, sim. O que acontece é que mesmo com o cartão, é preciso pagar a Zona Verde nestes espaços desrespeitando o Estatuto do Idoso. Está errado. Está errado. Está errado. Mas é mais fácil mudar isso do que liberar. Agora, eu não sei se talvez a mudança seja só nesse caso. Se for aí. Nesses casos está correto. Porque o espaço para o idoso, eu acho que ele não justifica. Tem que ser gratuito, né? Claro. Exatamente. Ofertas imbatíveis da Custofarma Remédio Marato. Paracetamol 750mg na caixa com 20 comprimidos, R$ 2,99. Ibuprofeno Gotas, genérico do Alivium, R$ 4,99. Diclofenacogel, genérico do Cataflan, para o alívio das dores e inflamações, R$ 4,99. Epamede similar do Epocler, R$ 0,99. Atenção, ofertas válidas para hoje. Custofarma Remédio Marato, o menor preço de genéricos do Brasil. No centro, cinco lojas. Na Sergipe, esquina com a Minas Gerais. Na Pernambuco, entre o Calçadão e o Gucimas. Na região norte, Saúl Elquim de 1.275, esquina com o Azulão. Em Cambé, no Jardim Santa Mara, em frente ao Bradesco. Em Holândia, na Avenida dos Expedicionários 46, ao lado da Daron. Não tome medicamento sem prescrição médica. Consulte sempre o médico e o farmacêutico. Condição de aquisição nas lojas. A segunda turma do STF, no Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem anular a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, em um dos processos da Lava Jato. O placar de três votos a um no julgamento foi obtido com os votos dos ministros, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. O relator do caso, Edson Fachin, foi vencido. Ele votou por manter a condenação. O ministro Celso de Mello não participou da sessão por motivos de saúde. É, e surpreendeu o voto da Carmen Lúcia. Agora o problema é que, bom, pra variar, já da advogados do Lula, já pede aproveitar aí, já pelo menos o negócio do sítio, já anular o julgamento. E outros que foram julgados lá podem libertar outros presos da Lava Jato. O voto da Carmen pressiona a oposição, simples assim. É, olha, foi, olha, lamentável. O detalhe é que ninguém falou que o cara é inocente, né? Só falaram da mudança ali. Pois é isso, é isso que acontece. A única coisa que eles conseguem falar é isso, provar que são inocentes, isso não provam, né? Olha, bom, hoje, dia 28, a Sanepar tá avisando, realização de obras de interligação de redes poderá prejudicar o abastecimento a partir agora de manhã. Hoje, dia 28, nos bairros Ideal, Itaipu e Santa Inês. Amanhã, na quinta-feira, bairros Marabá, Monte Cristo e Santa Fé durante todo o dia. Então, cuidado aí, quem tem caixa d'água suficiente, tudo bem. Quem não tem, tomar um pouco de cuidado pra não faltar água durante o dia. É, o Wilson Marques tá dizendo assim, olha, o ministro do meio ambiente foi internado. É, realmente essa notícia tá aqui no... Foi, tá no G1. É, no G1, né? No Globo também. É, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília ontem à noite, onze e meia. E a informação confirmada aqui pelo G1, ainda se aguarda a resposta a respeito do estado de saúde dele e o motivo da internação. Não fala nem o que houve. Não, não tem jovem, né? Muito jovem. 44 anos. 44 anos, realmente, o ministro Ricardo Salles, que tá no foco aí dos furacões, não, né? No foco das queimadas, digamos assim. Não foi queimadura, não. É, puxa vida, realmente no foco. Agora, enfrentando, enfrentando bem, eu vi algumas matérias dele lá, ele enfrentando... Ele é um cara de posição, com argumento. Parece que conhece, exatamente, parece que conhece. Você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com itirícia, e precisou ficar no hospital, ou ir ao hospital diariamente pra tomar banho de luz? Pois é, agora esse procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o atendimento domiciliar, que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital por conta da itirícia. E sabe o que é melhor? É um serviço disponível também para quem não é cliente da Unimed. Então, se você conhece algum caso assim, ligue para 3375-5050. Repito, 3375-5050, opção 4, e solicite o serviço. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especialista e conta com equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Repito, e não precisa ser cliente da Unimed para solicitar o serviço. Ligue 3375-5050, opção 4. Estava assistindo o noticiário ontem à noite? Vocês viram a história do Eduardo Oliveira Cardoso? Esse cara é um empresário de Santos, se identificava como o CEO de uma companhia chamada Brooker, e ele está sendo acusado na Operação Alba Vírus, que apreendeu 28 milhões de reais em espécie, de mandar para a Europa 6 toneladas de cocaína. Eu estava vendo a atuação da Polícia Federal, porque prenderam carros de luxo, 28 milhões em espécie. O cara tinha uma mecânica de colocar cocaína em frango congelado e o mandar para a Europa. E passavam os vídeos deste cara nas redes sociais, é um negócio assim, preso... Aí você pensa, como tem gente que usa da inteligência para o mal, né? O Camargo até explicava ontem aqui, e o que aconteceu no porto de Paranaguá, eles passaram, porque o contêiner chega e ele passa no raio-x. E primeiro só passava uma vez, né? Só uma vez. Aí o contêiner fica lá estacionado, lá parado, lá para ser mandado. Aí eles colocavam a cocaína. Agora, na hora que o contêiner vai para o navio, passa depois. Em outros postos não tem isso, né, Camargo? Em outros postos não estão fazendo isso, por isso que a Polícia Federal fez aquela ação. Exatamente. Então, em Paranaguá parece que isso acabou. Em julho pegaram uma tonelada e quatrocentas de cocaína. Agora você pensa, quanto já foi para o exterior nesses anos todos? Não, e eles inventam coisas, né, JP? Aí você assiste aqueles filmes lá de traficantes de México, de Colômbia, de não sei o quê, você fica vendo a engenhosidade dos caras para colocar, para inventar meios de transportar droga para os Estados Unidos, para a Europa. Mas é fácil só criar uma lei multando quem mandar droga por contêiner por meio do porto. A lei municipal é capaz de resolver o problema. Camargo, e daí? Parece para o Jamil, não, hein? O nosso Conexão. O nosso Conexão, nós vamos tratar de um acidente que teve agora, pouquinho, um carro bateu contra duas viaturas da polícia. Falamos aí, teve um ferido, né? Teve um ferido, um policial militar que foi encaminhado para o hospital. Os dois que morreram lá na troca de tiros seriam foragidos da cadeia de Ibiporã, foram assaltar um sítio. Um foi preso ontem à tarde e depois à noite tentaram, a polícia tentou prender, os caras reagiram. Da cadeia e já foram assaltar. E já foram assaltar. Eles têm que fazer dinheiro para poder vazar, né, JTB? Eles têm que sair para roubar, têm que sair para fazer alguma coisa. Mas assustaram, apavoraram o povo do cinto lá. Isso é um perigo terrível, né, da nossa senhora. E nós vamos tratar também a respeito das regras da placa do Mercosul, que tem muitas dúvidas ainda que estão acontecendo, e atualizarmos também a respeito dos ciganos, que estão com aquele acampamento lá na região norte da cidade. E tem também o caso de dois carros que foram apreendidos pela Adenac, que estavam fazendo tráfico de drogas. Os policiais acharam estranho os carros, os dois carros, um atrás do outro, seguindo, de repente um parava, o outro parava também. Aí entregava alguma coisinha. Depois, eles foram seguindo os caras, nos dois carros, na caixa de fusível dos veículos, a droga estava escondida. E detalhe, no carro de trás, a mulher estava com um sobrinho de três anos e a filha de sete, dentro do veículo, traficando. Muito bem. Valeu, Edson. Valeu, até mais. Valeu, um abraço. Valeu, Neto. Terminamos o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, aqui na Pai Querer em 91,7.